Um dia, nunca me esqueço desse dia, era 2019, por volta de setembro, estava em Brasília e fui encontrar o ministro Paulo Guedes. E aí nessa conversa eu disse, ministro, num hospital público lá de Recife, uma fonte tinha me dado essa informação. Lá de Recife aumentou muito a entrada e internação de pessoas queimadas. Aí ele não entendeu muito o que eu estava dizendo, disse assim, o botijão que já estava caro e naquele momento, eu não me lembro se estava 70, 80 reais ou 60, não tenho memória mais do valor do botijão. Está muito caro, as pessoas não conseguem, então elas pegam madeira, acendem um fogo e para acender o fogo elas precisam usar o álcool caseiro. E aí o álcool, ele gera uma chama azul, que muitas vezes é uma chama que você não consegue ver. Aí eles riscam o fósforo de novo e quando eles riscam o fósforo, a chama vem. Enquanto eu dizia isso, porque o contexto era, quando vem a política social de vocês? Quando vocês vão fazer uma política social robusta para o Brasil? E naquele momento eu senti, e foi uma sensação, não tem fato nisso, que aquilo não entrou no coração do ministro Paulo Guedes. Eu não sei nem se ele se lembra disso, mas eu cheguei a uma conclusão desde então que todo ministro da economia precisa fazer um estágio pelo Brasil. E não é o Brasil profundo, é o Brasil que está do lado deles. Se você não conhece o Brasil, é muito fácil discutir política fiscal, é muito fácil discutir turbulência política. O que é difícil é fazer algo que resolva a vida dessas pessoas. Porque, de novo, vou voltar para o início desse comentário, nós seremos todos, todos fracassados. Classe média, ricos e, sobretudo, a população mais vulnerável, se não resolvermos todos a vida delas. E isso, a gente só está, essas pessoas só estão de pé, essas crianças numa baita insegurança alimentar, graças à solidariedade das pessoas. E essas pessoas que são solidárias, elas têm uma dificuldade enorme de dormir, porque elas sabem que elas ajudam 100 pessoas, mas tem outras tantas que não recebem. Então, é muito difícil e toda vez que eu observo e que eu me deparo com isso, eu penso num propósito que eu tenho como jornalista, que é exigir, cobrar e criticar essas autoridades para que elas tenham consciência de que elas não podem dormir tranquilas enquanto a família do Romário vive isso. E um ponto importante, queria dar os parabéns para a Bárbara Carvalho. E um ponto importante, queria dar os parabéns para a Bárbara Carvalho.